O mundo seduziu-me, tudo era tão atraente Foi devagar, o belo transformou-se em tristeza Os dias eram bons, eu era feliz e não sabia Mas eu queria mais ir além Os dias eram bons, eu era feliz e não sabia Mas eu queria mais ir além Não permita que eu perca o doce da esperança De voltar Não permita que eu perca o doce da esperança De voltar A TV é o mesmo filme Vendendo sonhos pra gente Bem devagar O medo transformou-se em certeza Eu digo que tá bom Ok Tá tudo certo Apenas não sabia Que dói demais Que dói demais Eu silêncio Eu finjo que tá bom Ok Tá tudo certo Apenas não sabia Que dói demais Aqui dentro Não permita que eu perca o doce da esperança De voltar Não permita que eu perca o doce da esperança De voltar Não permita que eu perca o doce da esperança De voltar De voltar Não permita que eu perca o doce da esperança A CIDADE NO BRASIL